Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e mais um Emerson BR monta o seu PC. Após três anos ele está de volta, né? O gabinete Full Tower da Aerocool, o X-Predator Evil Black Edition, né? O gabinete aí que fez muito sucesso, é o vídeo de maior sucesso aqui no canal, né? Mais de 340 mil visualizações, que foi o do PC do Thomas, né? Então a galera gosta muito desse gabinete, mas hoje não é o PC do Thomas, tá galera? O PC de hoje é o PC do Harrison, tá? Ele que me pediu pra fazer uma limpeza aí no computador, né? Tem bastante poeira, alguns pontos mesmo com filtro, a poeira fica acumulada no filtro, né? Então nós vamos fazer uma limpeza aí geral no computador. E eu não poderia deixar de colocar minha marca aí na máquina, né? Fazer naquela organização dos cabos, né? O Cable Management, beleza? Então galera, eu vou desmontar a máquina por completo, né? Poderia simplesmente utilizar um soprador de ar, né? Seria bem mais rápido e mais prático a limpeza, né? Mas aquele gostinho de pegar peça por peça, limpar cuidadosamente, como eu sempre faço e gosto de fazer, né? Não tem coisa melhor do que isso, a sensação é muito boa. Então, eu vou estar desmontando a máquina completa, vou mostrar pra vocês aí, mostrar como está o estado da máquina, né? Mas antes, eu vou mostrar pra vocês os componentes internos aí da máquina do Harrison, beleza? Que estão todos aí no Aerocool Expeditor Evil Black Edition, né? O gabinete Full Tower, muito bacana, tem espaço o suficiente aí pra comportar qualquer tipo de configuração, né? Provavelmente você aí que tem esse gabinete vai saber do que eu estou falando. Então, é um gabinete bem bacana, então vamos olhar aqui os componentes internos e depois nós partimos aí pra limpeza completa e depois a remontagem da máquina, beleza? Então, vamos lá! Bom galera, então eu vou mostrar pra vocês aí rapidamente as configurações do PC do Harrison, tá? Só mostrando aqui o detalhe, que é a meia calça, né? Que ele utilizou aqui pra adaptar e fazer como filtro anti-poeira, né? Olha só as marcas aí da poeira que vai se formando, né? Ao longo do tempo, tá? Bom, ele utiliza aqui uma Corsair CX 600W, né? A fonte de alimentação. Na parte de armazenamento, nós temos aqui um HD de 1TB da Wester Digital, né? Modelo Caviar Black. Esse modelo... A modelo Caviar Black, além dele ser o mais top da sua categoria, ele tem 5 anos de garantia. Tem aqui o Corsair Force GT de 120GB, é o SSD, né? Na Corsair, modelo SATA 3 de 6GB. Ele utiliza aqui uma NVIDIA GeForce GTX 970 da Gigabyte, o modelo G1 Gaming, tá? Placa de vídeo bem bacana. Bom, a placa-mãe que ele utiliza é a Z87XD3H da Gigabyte também. O processador que ele utiliza é o Intel Core i7-4790, é o modelo 100UK, né? Mas tem uma performance muito bacana, né? É um Core i7, né, galera? Bom, e a refrigeração, o processador, ele utiliza aí o Corsair H100, né? Ele possui aqui um controlador de rotação dos fãs. Pode colocar até 4 fãs aí no total, né? E controlar todos eles apertando apenas o botão, né? Tem 3 velocidades, 3 opções de velocidade. E apertando o botão, ele acende o LED aqui quando for a mínima. Duas vezes, né? Acende esses 2 LEDs quando ficar na média. E os 3 LEDs quando tiver na máxima, tá? Ele utiliza aqui também 2 módulos de memória. Cada um com 4GB, no total 8GB. DDR3 de 1600MHz. Modelo LG Skill Sniper, né? Bem bacana. Bom, a questão de refrigeração, tem um fã traseiro de 140mm, um fã frontal de 230mm, um fã na parte inferior também de 140mm, e um fã na parte lateral aí de 230mm, tá? E sem contar ali os 2 fãs, né, que ele utiliza aí no H100, que é o hidrocooler e refrigera o processador, beleza? Vamos desmontar toda essa galera aqui, fazer a limpeza de item por item, e depois montar tudo novamente, organizando aí os cabos e tudo certinho, beleza? Então, vamos lá! Tchau! 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 Galera, olha só o estado do hidrocooler, né? Olha quanta poeira acumulou aqui, mesmo com os filtros na parte frontal, lateral e inferior do gabinete, não foi suficiente aí pra evitar o acúmulo de poeira, né? E acumulou bastante poeira, olha só. Essa é a parte que fica na parte superior, no caso, né? E aqui é onde os fãs ficam encaixados. E olha só a quantidade de poeira. Bom, aqui se você tiver um aspirador de pó, pode utilizar o aspirador de pó, né? Ele vai puxar toda essa poeira aqui, vai ficar bem limpinho. Porém ainda vai ficar aquele resíduo de poeira, aquela coisa meio... Se você passar o deira aqui, você vai ver que ainda tá com poeira. Aí você pode fazer o seguinte, não pode ser num tanque de lavar roupa mesmo, ou na água corrente. Você vai, joga água, pode jogar água aqui, né? Evita de deixar cair água aqui, porque se cair água aqui, pode danificar aí a bomba do seu hidrocooler, tá? Então você coloca algum pano, alguma coisa assim que proteja essa parte. Só joga água nessa região aqui do radiador, tá? Dos dois lados, dessa forma, toda a poeira que tá dentro das aletas, né? Ela vai sair fora, né? Porque pode ser que com aspirador de pó, jateador de ar, não saia tudo totalmente. Tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou passar o pincel. Olha só. Meu, a camada muito grande de poeira. Olha isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito ruim para a respiração, né? Olha só. Enfim, vou primeiro limpar com o pincel e depois eu vou colocar na água corrente, né? Lavar, literalmente aí, o radiador e deixar ele secar num lugar arejado que não tenha contato diretamente com o sol aí, pra não ficar ressecado, tá? Aí sim vai ficar tudo limpinho, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Bom, aqui temos a fonte de alimentação, né? Pra não prejudicar o cliente, né? Eu não vou abrir a fonte pra limpar, porque ela tem um selo de garantia, né? E a Corsair, como vocês sabem, ela dá 5 anos de garantia, dependendo do modelo da fonte, né? 5, 6, 7 anos, agora até mesmo 10 anos aí. Então, essa fontinha dela ainda está no prazo de garantia, tá? Tá dentro do prazo de garantia, então não vou abrir para que não prejudique a garantia. Se remover esse selo de garantia, já era, o cliente não consegue, caso danifique a fonte, ele não consegue abrir a garantia, tá? Então, no máximo que a gente consegue fazer aqui, é remover esses parafusos pra tirar essa grade, conseguir passar um pincel. Se tiver um soprador de ar, que é o que eu não tenho no momento, né? Eu já acabei de fazer o pedido aí, pra facilitar nas futuras limpezas. Aí você utiliza um soprador de ar aqui, aí sim você consegue remover até com mais facilidade a poeira, né? Caso contrário, no máximo aqui mesmo, tirar esses parafusos, como é uma fonte Corsair e não tem nenhum adesivo de garantia aqui nesses parafusos pra tirar, remover essa grade, aí pode fazer isso. Aí a gente passa um pincel, dá uma limpadinha ali, né? E pra quem tiver um soprador de ar aí, ou até mesmo um aspirador de ar que seja forte o suficiente pra sugar a poeira, também é válido, beleza? Mas se caso não tivesse garantia e o selo aqui não teria importância, aí a gente poderia até remover, fazer uma limpeza ainda melhor internamente aí na fonte, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí